Olá, hoje é segunda-feira, 10 de abril, dia da engenharia. O Opinião Minas está no ar. Hoje o Opinião Minas vai falar de capacitação, uma iniciativa ou melhor, que está dando o que falar. É o projeto denominado Diálogos Transversais. Olha essa ideia, oferecer palestras a baixo custo para estudantes universitários, profissionais e para a população em geral. A iniciativa é, aliás, é das psicólogas Lívia Guimarães Pires e Sara Bambirra. Bom, em tempos de crise, né? Aprender e se capacitar tem que caber no bolso e essa pode ser uma boa alternativa. Meninas, tudo bem? Bem-vindas. Eu queria então começar falando sobre o que que isso originou essa ideia, era uma coisa que vocês já já traziam ou é algo que ficou ainda mais flagrante com essa crise que está assolando todo mundo. É, o objetivo principal dos diálogos transversais, ele não perpassa somente pela parte financeira, mas é pelo convite da abertura do espaço pra troca. Não só a troca de conhecimento técnico, teórico, mas principalmente a troca de vivência. Muito bem. É aquela ideia de, das pessoas terem acesso, da gente fazer uma oportunidade, eu sempre acreditei nisso, todas as minhas formações foram transdisciplinares, multidisciplinares, porque não adianta, a gente não tá numa época mais da polarização, da segmentação, mas aquele momento da gente aprender uns com os outros, que que aquele familiar que tá lá assistindo tem pra poder oferecer pro palestrante que tá lá. Troca então, eu tô pensando numa troca, né? Troca. Ô Sarah, e me conta uma coisa, como é que funciona? O pessoal fala, peraí, eu posso participar então? Eu tô doida pra participar de uma palestra, como é que isso funciona? As pessoas, elas fazem inscrição, pode fazer a inscrição ou diretamente conosco ou pelo site e elas escolhem se elas gostariam de participar das palestras todas ao longo do dia, geralmente por sábado, nós promovemos quatro palestras. Nossa, é muita coisa. Ou se elas preferem participar de uma, duas, três ou das quatro como um todo. Geralmente, no turno da manhã, nós temos palestras que são similares, então o mesmo tema que tem olhares diferentes de dois profissionais e a tarde da mesma forma, nós temos um tema e dois outros profissionais vão debatê-lo. Com certeza. E cada um vai escolher a sua palestra de acordo com o seu interesse. Bom, você não foi crise que motivou vocês apenas, né? Porque a gente sabe também que muita gente, a gente teve um problema sério com o Fies, a gente tem uma, um pessoal na universidade que tá ó, suando pra pagar. Você não foi só a questão financeira, de levar conhecimento pras pessoas assim com baixo custo. É missão? É também missão. Porque dá trabalho demais, você faz essa ponte entre a universidade, a comunidade e expoentes de determinadas áreas. Hoje as pessoas também, quem tá trabalhando muito, quem tá se dando bem, vamos dizer, tem muito conhecimento pra passar, normalmente tá numa correria danada, cês conseguem convencer essas pessoas, né? É, que pergunta de fato, né? É, a gente, nós estamos no mercado já deve ter quase quinze anos. Sim. E nós sempre buscamos muito e fizemos boas amizades. Então, acaba que na prática os profissionais que estão indo, compraram a ideia também e tão indo com gosto. Então, é um momento em que a gente, eles sabem, eles acreditam nisso também e sabem que vão aprender com as pessoas que estão lá. Eles tão indo pra passar, mas estão indo pra aprender também. Então, tá fluindo. Eu não posso chamar de palestra então, né? Por isso que vocês escolheram o nome Diálogo, né? É um formato um pouco inovador, porque eu normalmente sempre participei de palestras assim, onde eu era passiva, eu tinha aquela pessoa ali passando conhecimento, aprendia, tinha um finalzinho ali, você fazia assim, dez minutos pra perguntas, que nunca dava, né? Então, como é que é o formato dos diálogos? É tipo a mesa redonda? Exatamente. A gente tem uma primeira pessoa que ela vai expor sobre aquele determinado assunto, depois um outro profissional vai expor sobre o mesmo assunto, sobre um outro olhar. Por exemplo, vai um psicólogo e um psiquiatra, ou pode ir também, o mesmo profissionais, mas com olhares diferentes sobre aquele tema. E toda hora, os participantes, eles são convidados, não só a questionar no final, agora, são os dez últimos minutos, vamos lá, vamos fazer as perguntas correndo, mas eles podem intervir no momento. Durante a explanação. Que eles se sentirem à vontade, pra ter realmente essa troca. Os palestrantes, eles estão trazendo a teoria, ou às vezes um case. E o que que tá acontecendo na vida daquelas pessoas que tiveram interesse, que foram tocadas por esse tema? Aí elas vão lá e distribuem. Você sabe o que tá aparecendo? Tô fazendo uma comparação com uma reportagem. Toda reportagem, a gente normalmente, pra humanizá-la, a gente conversa com alguém que não é um expert, mas uma pessoa que foi atingida por aquilo. Vamos falar, por exemplo, de uma doença. A pessoa teve a doença, desenvolveu, ela sabe da doença porque ela teve aquele problema. E aí a gente conversa com o médico, que é o especialista, pra arrematar aquilo ali, pra gente tirar as nossas dúvidas em relação àquilo. É mais ou menos isso que tá acontecendo nos diálogos? Eu acho que é um pouco além disso, Raquel, porque, por exemplo, a gente tá com uma programação mais pra frente, pra gente falar sobre o autismo. Então vai uma psiquiatra da infância, pra poder falar dessa parte técnico-teórica. Entendi. Vai uma gastrônoma pra poder falar sobre a alimentação do autista. Olha só. E a gente também faz questão que as famílias estejam lá, pra todo mundo aprender junto. Que cada um tem uma experiência dentro daquele universo do autismo, né? Tem uma experiência, tem um olhar, tem um aprendizado que são únicos. Agora também tá sendo um desafio e no meu entendimento mais desafiador com o público é do que com os técnicos, que é de convidá-los pro protagonismo no evento. As pessoas tão tímidas? Com o formato... É, porque a gente tá muito acostumado, sabe, Lívia, a sempre participar passivamente, né? Isso. É. E aí, como é que vocês fazem esse estímulo pras pessoas participarem, assim, pra intervir? Elas são convidadas o tempo inteiro pra poder falar. E aí, gente? É. E isso tá sendo o maior desafio. É, né? É. Eu tenho certeza que vocês vão quebrar isso logo, logo. Temas. A Lívia acabou de falar, né, Sara, que uma das palestras é sobre o autismo. Mas, o que que normalmente está rolando, assim, entre os temas que vocês escolhem? A gente já trabalhou outros temas, como maternidade, conversamos um pouco sobre a questão da posição da mãe, o educar, conversamos também sobre alimentação de crianças. Outra palestra que a gente teve foi sobre o tema TDAH. Tivemos já assuntos ligados à área do empreendedorismo. Então, são assuntos diversos. E como é que vocês escolhem? Vocês sentem a demanda da sociedade, do do meio acadêmico? Como é que vem esse estalo pra escolha dos temas? Hoje tá sendo uma percepção realmente de um estudo e um olhar nosso. Claro. Nós estamos buscando e colhendo informações das pessoas que estão participando. A gente sempre deixa uma ficha pra que elas possam nos dar esse feedback de quais são os outros temas que elas têm interesse em participar e discutir. Pelo formato mesmo que é a questão do diálogo. Mas hoje, nessas primeiras rodadas que nós estamos fazendo, são percepções nossas que a gente tá abordando e trazendo esses temas à tona. É parecido com o que a gente faz aqui no Opinião Minas. A gente sempre tenta estar assim, em sintonia com o que o público tá precisando ouvir e aprender, nós também, né? Como pessoas, como seres humanos. E também o que que tá de mais assim novo na ciência, no âmbito acadêmico, que a gente tenta trazer aqui. Então, a gente, eu acho que tá mais ou menos assim, só que vocês têm uma possibilidade, que infelizmente eu não tenho, que é receber vocês aqui, mas vocês recebem as pessoas pra darem nesse contato aqui, dos resultados que vocês já tiveram, que a gente recebe às vezes nas nossas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube do do Opinião Minas, mas vocês recebem ali na hora esse feedback. Como é que tá sendo o retorno de quem participa? Eu percebi, teve um que me chamou muita atenção, que a gente, o pessoal gosta, muitos estão indo motivados pelo nome, diálogos transversais, elas ainda não conseguem falar, mas elas querem poder falar. E a gente pergunta, o que que vocês querem ouvir? E aí eu tô vendo como que o desafio tá aumentando, porque teve um que eu falei, meu pai, a pessoa quer falar de fobia, quer falar de transexualidade, e ela começou a entrar com temas cada vez mais difíceis de fazer essa ponte. São mais polêmicos hoje em dia, né? É. E aí, não, então eu tô vendo isso como produtivo, então tá funcionando. Porque aí o o próprio encontro já tá gerando demanda pra elas poderem continuar a conversa depois. Teve um que eu era uma das palestrantes e rendeu muito debate. Qual que foi o tema ali? Eu tava falando de codependência e a colega era uma outra psicóloga, ela tava, a gente tava falando de intervenção breve também. E o assunto expandiu, expandiu, expandiu e aí a coisa foi indo depois. Vamos falar de intersetorialidade? Vamos falar disso? Foi só ampliando e ampliando. É. Sabe o que que é o grande? É muito interessante, porque esse fim de semana, a gente começou esse fim de semana sob o signo do Dia Mundial da Saúde, que foi comemorado na sexta-feira, no dia sete. E o tema desse ano que a OMS, né? Colocou como campanha foi a depressão. E o mote era, vamos conversar. Isso. Nesse domingo também a gente teve uma intervenção na Praça da Liberdade, aqui em Belo Horizonte, pra falar sobre a automutilação, que são coisas que as pessoas não conversam sobre ela, né? Sobre elas, na verdade. E a importância de dialogar sobre temas que estão, às vezes, a gente tá segurando, a sociedade tá segurando e às vezes não vê espaço. Isso é um tipo de empreendedorismo social e além. Vocês tão fazendo, assim, uma transformação na sociedade, vocês se sentem com esse poder? Eu acho que além de ser social, de fazer esse trabalho social, é um trabalho que ele é comunitário. Claro. Que ele é aberto pra comunidade. Então, o nosso foco, por exemplo, não é somente os universitários, os estudantes. Sim, é isso que eu tô vendo. Mas é da comunidade como um todo. É. De chamar aqueles pais, aquelas pessoas que têm aquela vivência, aqueles especialistas que, às vezes, não têm tempo pra poder participar de um evento que é mais extenso e que é ao longo da semana. E a gente tem esses diversos olhares. Ah, eu sou um estudante que eu tô no segundo, no terceiro período? Opa, eu já sou um profissional formado. Eu sou uma pessoa que tenho essa vivência. Sim. Então, ele é um trabalho que ele é além do social. Ele é pra comunidade, pra quem quiser participar. Muito bom. A gente vai continuar falando sobre o assunto, mas a gente primeiro vai pra um rápido intervalo, tá bom? Tá, tá. A gente daqui a pouquinho volta com mais informações, capacitação e educação. Estamos de volta falando como iniciativas baseadas na educação e na capacitação podem transformar realidades, até mesmo dos que estão às margens da sociedade, como os jovens infratores. Pra quem acha que esse adolescente não tem jeito, pode se surpreender com os resultados das iniciativas de capacitação profissional voltadas pra ele. Além de facilitar a ressocialização, o aprendizado também transforma a vida de quem precisa de uma atençãozinha especial. Riso no rosto de cada uma das idosas depois de fazer as unhas, mostra que o cuidado que receberam fez muito bem a elas. As manicures são adolescentes que cumprem medida de internação. Elas aprenderam o ofício no centro socioeducativo onde moram. Quando elas cometem um ato infracional, a primeira coisa que acontece com elas, elas passam por uma internação provisória. E aí ali elas ficam aguardando a decisão do juiz. Elas só vêm pra medida de internação quando elas recebem essa medida do juiz. De acordo com a Secretaria de Estado de Segurança Pública em Minas Gerais, cerca de mil e oitocentos jovens cumprem medidas socioeducativas. 73% deles foram encaminhados por crimes contra o patrimônio, como por exemplo, furto e roubo. Este centro recebe somente meninas. Aqui são cerca de 40 e as adolescentes recebem educação, participam de atividades de cultura, lazer e de cursos profissionalizantes. É trabalhado com elas, aproximação com o resgate do vínculo familiar, então aproximação com a família, voltar a conviver com a comunidade, então elas realizam uma rotina de atividades que é realizada dentro da unidade e tem atividades que são realizadas na rede externa. O período de permanência de cada jovem varia de seis meses a três anos e é definido pelo juiz, dependendo dos resultados apresentados em avaliações periódicas. O tempo de internação é o momento de muito aprendizado para rever atitudes. aprendi muito a ser mais educada, mais paciente, que eu era muito agressiva. Hoje em dia, nem um pouquinho, sou muito calma. Ver que eu tenho uma nova, um novo mundo, uma nova forma de pensar, um jeito novo de agir. As amizades também, agora já não são as mesmas, são as amizades diferentes. São pessoas que a gente vê que não vai influenciar a gente no mau caminho. Em ações como a visita ao asilo, os dois lados saem ganhando. Eu acho que todo mundo que chega aqui, sai assim, outra pessoa também, no convívio, só no aperto de mão, numa bênção de uma idosa, né? Deus te abençoe, o sorriso de uma idosa, a gente sai assim, querendo fazer sempre mais. Eu acho que é o que acontece com as meninas também, sabe? Sai aqui querendo depois da próxima dar mais, fazer mais alguma coisa, é muito importante. E pras idosas não tem tamanho a alegria delas, né? É bom ver que elas ficam felizes da gente estar aqui, fazer a unha delas, conversar, saber um pouquinho da nossa vida ou da delas. Aqui no estúdio, Lívia Guimarães e Sandra, aliás, Sara Bambirra, estão falando aqui sobre o trabalho de levar conhecimento para um número cada vez maior de pessoas. A gente, quando a gente vê uma reportagem como essa, Sara e Lívia, a gente vê que educação é a base de tudo mesmo. Parece lugar comum quando a gente fala isso, mas às vezes eu tenho uma impressão que a própria sociedade subestima esse poder transformador e ele é incrível, né? E vocês estão vendo isso todos os dias. Até pelo formato em que a educação tá posta, né? Estávamos conversando antes, educação, eu vejo como uma questão que vem de casa. A gente tinha que mudar esse termo para a secretaria de ensino e não secretaria de educação. Exatamente pra sociedade revendo. A educação é da família, né? Ela tem que vir de casa pra que até a criança ou adolescente, quem for, esteja apto a aprender. A aprender, não só aprender matemática, português, sei lá o que, mas aprender a se relacionar. Então, ele já tem que ter uma base de casa pra que ele tenha condição de fazer a troca. Mas o que a gente tá vendo na prática é saindo pessoas de casa, cruas pra poder aprenderem lá fora e... Aí complica tudo. E fazer o quê? E aí muda muita coisa a sociedade. Se a gente vê que tá tendo uma base de trás, a moça falou na matéria, eu achei muito interessante, ela falou, estamos aprendendo novas formas de pensar. Aprendizado é isso. A gente já passou da hora de parar com esse negócio de vamos fazer capacitações, vai ensinar aquele instrumental de sempre. De cima pra baixo, pronto, acabou. Imposto, sem saber a demanda, eu já trabalhei em órgãos públicos e eu pedi exoneração desses cargos porque eu via que a proposta não trazia novidade, ela trazia massificação, mesmice, proposta de reinserção social que não reinserem, elas voltam com o indivíduo pro lugar que ela estava e já não era um lugar bom. Nesse sentido, vocês são muito ousadas, desculpe até usar esse termo porque a partir do momento que a gente mistura dois polos, que é a comunidade e o âmbito acadêmico. Normalmente quem tá lá dentro desse ambiente educacional, universitário, se sente muito mais dotado de conhecimento. E aquela pessoa, às vezes, que tá ali, eu falei, eu nunca tive um estudo, mas eu tenho uma vivência, mas será que eles vão me ouvir? Sempre assim, eventualmente, não vou dizer sempre, pode ocorrer um preconceito de dos dois lados. Como é que vocês lidam com isso? Porque o que a gente tem é justamente quebrar isso, eu acho que essa é a proposta de vocês. Porque enquanto a gente achar que só o âmbito acadêmico tem determinado conhecimento e aquela pessoa que tá ali, que tem uma vivência enorme, não tem como participar porque ela não foi experimentada, ela não foi iniciada, né, numa universidade e vamos dispensá-la, a gente não vai pra lugar nenhum, né? Nós temos que ter esse diálogo entre a teoria do ambiente universitário e a prática do dia a dia. Eu sou professora universitária, já tem dez anos e eu percebo muito dentro do ambiente acadêmico alguns profissionais viverem a teoria simplesmente pela teoria e aprofundarem e esquecem um pouco de como que é vivenciado na prática. E precisa de ter essa conversa porque são dois lados da mesma moeda. Se nós tivermos uma construção em espiral sempre alinhando teoria a prática e a prática também, por isso que nós temos os estudos de caso, vão dar suporte para a teoria e aí sim a gente vai ter um crescimento muito melhor um dando apoio ao outro. Mas isso é muito tímido ainda, né, Sara? Muito tímido. Que bom que vocês estão aí tentando justamente equilibrar essa equação aí, né? Mas é tímido ainda. E esse é o convite de tirar muitas vezes os professores de dentro de sala de aula, de parar de explicar aquela teoria, falar assim, ó, vamos ver também o que tá acontecendo? Quais são os assuntos que estão no dia a dia dessas pessoas? E aí ter novamente o diálogo, de ter o diálogo daquele olhar daquele especialista, daquele estudioso e ter o olhar da pessoa que tá vivendo ali no dia a dia. Claro. Quer seja no seu âmbito de trabalho ou quer seja na sua rotina que é um assunto que te aflinge. Bom, não, claro, pode concluir. Desculpa, porque eu tô com a língua coçada. Você chegou agora num tema, Raquel, que eu acho importantíssimo, que é o do estigma. Exatamente. Né, assim, numa sociedade globalizada, isso tem que acabar, isso não cabe mais, essas polarizações. Então, eu e Sara trabalhamos numa pós que eu coordenei, foram cinco turmas e nessa pós eu coloquei no roteiro visitas técnicas pra tirar os os futuros especialistas desse lugar que ele é irreal, ele é ilusório pra 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 ir pra base. Então, era uma pós-graduação em independência química, então, você especialista, que vai se dizer especialista, você tem que viver na pele. Claro. Então, assistiram reunião de grupo de mutua ajuda, passar um dia em comunidade terapêutica, clínica de internação involuntária, porque senão eles vão sair com propostas que não são realistas. Esse final de semana mesmo, os alunos de arquitetura da UFMG foram até o Ribeiro de Abril, numa área que era. Pronto. Completamente tomada pelo lixo e pelo risco de enchentes, tiraram tudo, fizeram uma limpeza, estão construindo um parque, mudando a realidade dessas pessoas, eles saíram, teve até um depoimento muito emocionante de uma das alunas, a, eu não vou me lembrar, acho que Isabela Gonçalves, e ela fala assim, dentro do meu ar-condicionado, com o meu computador, fica muito simples eu criar coisas mirabolantes que às vezes não vão funcionar, que eu tô botando a mão na massa. Isso. Ela colocou piso e ela falou, como é diferente do que eu tô aprendendo lá dentro da sala. E ela aprende mais do que o povo do Ribeiro de Abreu, a gente também tem que parar com isso, que nós somos as missionárias que vão ajudar o povo, a gente que tá aprendendo mais. Olha que legal. É uma oportunidade. Bom, nesse sentido, vamos falar de valores, que normalmente a pessoa fica assim, quando você tá na universidade, você sabe quanto é curso você vai fazer, é mil reais, é cinco mil reais, e a faculdade já tá difícil de pagar pra caramba, a comunidade então fica assim, nossa, eu quero participar, mas fica muito inviável. O preço é um preço social, vamos dizer assim, né? Um preço social, é um preço realmente pras pessoas ficarem motivadas a participar e não ter essa questão, ah meu Deus, agora da onde que eu vou tirar dinheiro? Exatamente. É um valor que ele é quase simbólico, ele é pra pagar os custos realmente dos eventos que a gente tá promovendo. Normalmente que trinta, trinta e cinco reais. Trinta, reais, é, porque trinta ou menos, dependendo se ela participar, porque a gente tem o aluguel do espaço, as pessoas ganham certificado, a gente paga também algo também simbólico pros professores, né? Então tem data show, a gente tá tentando ver se organiza um cafezinho pra criar um ambiente, isso tem gastos. Claro, claro. Então é só pra cobrir esses gastos. É pra cobrir esses gastos mesmo. Mas aí o o o universitário fica assim, nossa, mas tá tão baratinho que eu vou até desconfiar. Estigma de novo. Estigma de novo. E o que que é interessante pra perderem esse estigma? Todas as avaliações que nós recebemos das pessoas que participaram. Tanto da comunidade quanto do meio acadêmico? A avaliação sempre com notas máximas. Nós temos excelentes profissionais que hoje eles são nossos parceiros nos diálogos transversais e com certeza a qualidade dessa palestra mesmo ela sendo a baixo custo, ela é sensacional. Eu fico pensando no interior, porque infelizmente os meninos estão aqui em Belo Horizonte, né? Na região metropolitana. Mas essa é uma ideia que pode ser copiada, esses diálogos transversais, eu posso às vezes, basta o que? Iniciativa, vontade, o que que precisa? Então deixa eu te contar uma coisa que nem a Sarah tá sabendo ainda. Vamos lá, olha. Recebemos um um convite, um um estudante universitário que participou dos diálogos transversais, me procurou e ele perguntou se a gente podia se a gente podia ajudá-lo pra ele coordenar isso no interior de São Paulo. Olha que bacana, já estamos saindo de Minas. É, que ele falou que bacana, isso tem que ampliar, então ele pediu, eu falei assim, cês ajudam a gente pra gente já começar a articular com as universidades locais, cês vão pra lá depois pra gente poder expandir essa proposta. Que bom, parabéns, então, mostra que vocês realmente tão assim, mexendo com as pessoas, levando elas pra pensar além, né, da caixinha que a gente costuma dizer, né? Isso é o mais importante, pensar fora da caixa. Empreendedorismo social, então, vale a pena? Porque o que vocês tão fazendo é praticamente isso, né? Vale, vale a pena. Vale a pena não pelo retorno financeiro, que às vezes as pessoas acham que nós estamos, nossa, empreendedores, pessoas que estão enriquecendo. E necessariamente não, né? Não, necessariamente. Vocês recebem um outro tipo de valor, um valor humano. E que é o que nós conversamos anteriormente. É uma missão? Eu acho que sim, eu acho que quando eu escolhi na minha vida ser professora, eu acredito que isso é uma missão. Você levar o conhecimento pra outras pessoas, quer seja dentro da academia, dentro da universidade, quer seja no diálogos transversais, ou mesmo por meio de consultorias, ou trabalhos voluntários que eu faço quase todos os finais de semana, eu acredito que a educação, sim, ela é uma missão. Excelente. Então, eu agradeço muito Sarah, agradeço também muito. Obrigada. Parabéns pelo trabalho de vocês. Os contatos das meninas estão aí, basta entrar em contato com elas, nas inscrições, o sarabambi, arrobiarru.com.br e o Lívia Pires, g arrobiarru.com.br. Obrigada, meninas. Opinião Minas ficou por aqui. Claro, a gente se vê no nosso próximo encontro. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri